Centro de Goiânia, mais precisamente, tô aqui ó, na Praça do Bandeirante, sei que você conhece muito bem e se você quer encontrar figuras exóticas, diferentes, cheias de talento, é aqui mesmo. Hoje eu vou conhecer o Michael do Arrocha, ou melhor, vou falar direito, Michael Jackson do Arrocha. Essa figura, gente, já se apresentou no Legendários, foi sucesso total e veio passar alguns dias em Goiânia e eu não perdi a oportunidade, é claro, de conversar e bater um papo com o Michael Jackson do Arrocha, é isso mesmo? É, é isso mesmo, confirmo tudo. O que o Michael tá fazendo em Goiânia? O único lugar que esse corpo conseguiu chegar com os dinheiros que ele tinha foi em Goiânia. Você é da onde? Você é da onde? É um Porto Seguro, é uma cidade meio caribenha. Eu amo os pais, obrigada. Eles ficam loucas quando me veem, obrigada. É um Porto Seguro. E eu consegui vender dois bodes e... Você vendeu o quê? Espera aí, você vendeu o quê? O bode é uma espécie de... Não, eu sei o que é bode, mas você falou assim, você vendeu bode pra vir pra Goiânia? Yeah. A passagem estava dois bodes e meio, a mulher... E como que você fez? Porque você só vendeu dois. Eu desconto e ficou dois bodes. Você conseguiu chegar no Legendários como se você teve que vender dois bodes pra chegar em Goiânia? Ah, eles ligaram, viram, ah, porque posto vídeo direto. E Marcos Mion é infã do Michael Jackson. Então ele viu um vídeo que eu postei no OneTube, que está com 237 mil visualizations. E então ele me chamou. Come on, Michael. Eu achei, gente, que eu já tinha visto de tudo nesse mundo. Mas não, Michael Jackson não morreu. Ele está cantando a rocha. Tem direto de Neverland e o canjinho da Michael Jackson. Olha a entrada, olha a entrada. É performance. Tem performance. É performance. Eu vivo aprisionada neste corpo de Alessandro Facundes, que toda vez que se veste de Michael Jackson, que sou eu, temos um encontro. E eu tento de tudo para chegar ao cemitério Forest Laus, para que eu veja o meu túmulo e para que eu possa descansar em paz. Como que seria o Michael Jackson não arrocha? Ana Vitória, você viu o Michael Jackson não arrocha? Vi. O que você achou? Engraçado. Mas você acha que ele fez igualzinho o Michael? Mais ou menos. Dizem dele que ele é o Michael. Sabia? Sabia. É? Você acredita que ele é o Michael? De verdade? Não. Ele disse que a alma do Michael está ali no corpo dele. O que você acha? E que ele quer ir lá para o túmulo dele, lá onde o corpo do Michael está enterrado. O que você acha disso? É, não sei. Nem eu. É. 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 É.